Bom, e o ano começou pra todo mundo e começou pra nós aqui também na Ageripe. E eu tô ao lado do atual presidente, doutor Fernando Araújo, numa visita gostosa pra saber como é que tá a casa, né doutor? Eu assumi a presidência da Ageripe na ausência da Candinha, que tá doente, mas que esteve doente, né? Mas tá bem agora, né? Mas tá muito bem e deve voltar pra concluir o mandato dela. E nós cumprimos um período aí de muito trabalho, onde eu posso dizer que aprendi bastante, que eu tive a colaboração dos nossos funcionários, dos nossos associados, a compreensão pra tudo aquilo que foi realizado. Como acontece em todo o país, a Ageripe também enfrentou a crise econômica que nós vivemos, né? Mas saímos fortalecidos, muito fortalecidos. Estamos ganhando novos moradores, pessoas de longe estão vindo em busca da Ageripe, pessoas que vieram conhecer a Ageripe já com a convicção de querem vir pra cá, né? Já fizeram o trabalho de casa, já pesquisaram e já viram que tem o perfil, né? É, realmente. E Ageripe, você sabe, Malu, ela é alguma coisa única, única. Se nós, Ageripianos, né, a gente pode até ser suspeito enquanto conversando entre nós. Mas nós podemos, com certeza, dizer pras pessoas que essa entidade, ela tem uma importância fundamental na vida das famílias, porque essa longevidade, o aumento da expectativa de vida vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais pessoas com mais de 50, com mais de 60, com mais de 70, 80 anos, ainda, né, ativos e com condições de saúde muito boas. Então, a Ageripe é pra essas pessoas. Na realidade, a gente fala isso sempre aqui, né, mas fica difícil da pessoa entender. A Ageripe é um lugar pra gente envelhecer com qualidade de vida, né, pra gente estar entre os nossos, né, pessoas com quem a gente tem afinidade pra conversar, né, doutor? É, eu diria mais, Malu. Nós vamos envelhecer em qualquer lugar. Mas será que agora não é o momento das pessoas pensarem em envelhecer num ambiente mais saudável, num ambiente mais acolhedor, numa situação em que não haja dependência dos filhos, com segurança, não haja dependência de cuidadores e a possibilidade de você ter consigo as pessoas que lhes são, assim, amigas, não é? Você não precisa mais ficar preocupado com coisas que você tá na cidade e você se preocupa. Ó, mas você falou um negócio que pra mim é super importante, porque eu, por exemplo, detesto ter que ficar pedindo as coisas. Estar independente dos filhos é uma coisa sensacional. Você ter pessoas que possam fazer coisas que você não consegue fazer pra você sem se preocupar em ter que pedir, isso é fantástico, né? Isso é independência, né? É, Malu, olha, uma coisa que eu vi aqui, aprendi nesses meses que eu tô substituindo a candinha é o drama que existe em relação aos idosos. Os idosos são vistos como problema, quando na verdade a idade, o avançar da idade é uma solução, né? É uma solução. Por quê? Porque é a vida, você nasce, você cresce, você vive e você morre, não é? Então, diante dessa reversão demográfica que nós brasileiros não nos atentamos pra ela e que ela já aconteceu há quase 30 anos atrás, nós estamos hoje, de repente, diante de um problema. Todas as famílias têm idosos e esses idosos, às vezes, eles têm condições financeiras, esses idosos têm saúde, esses idosos têm sonhos, esses idosos querem fazer amigos, não é? E entre a família, esses idosos acabam sendo, de repente, vamos dizer, aquela pessoa que a família tem que se organizar em torno dele quando isso não é, de fato, a melhor solução. Não é saudável. Não é saudável. Pra nenhum lado, né? Pra nenhum lado. O idoso, dizer assim, o idoso tem que conviver com o jovem, não é verdade. Nós, idosos, nós na segunda juventude, não é verdade. Até conversa é outra, as expectativas são outras, os interesses são outros. Então, você fala, olha, eu vou ficar só convivendo com o idoso? Você não vai conviver com o idoso, você vai conviver consigo mesmo. Na verdade, é isso. Bom, vamos falar alguma coisa prática agora, então? Adorei o papo, como é que eu faço? Quero conhecer, tenho que me associar, como é que funciona? É, aqui nós somos uma associação, né? Uma associação como outra qualquer. Pra você participar dela, você tem que adquirir um título. A partir daí, você passa a usufruir de todas as nossas dependências. O espaço dia, a convivência, as festas, que são muitas, não é? E, enfim, é como efetivamente um clube. E se você quiser vir pra cá, você tem as dependências divididas em três situações. Os apartamentos, tem as suítes, que da mesma forma só tem, assim, um espaço um pouco maior. E nós temos o nosso núcleo de moradias. Esse núcleo de moradias é o nosso, é a cereja do nosso bolo, tá? Então, nós temos aqui terrenos de 400 metros quadrados, que são cedidos em regime de comodato pra quem queira construir ali a sua residência. Existe toda uma infraestrutura. A parte já construída está praticamente toda já ocupada, mas nós temos projetos pra ampliá-la. Nós temos sete alqueires destinados a isso. E você faz ali a sua residência, de acordo com o seu projeto, mas obedecendo determinadas regras. Regras pra terceira idade. Porta mais larga, sem escada, sem degrau, não pode ser sobrado. Mas, enfim, tá linda aqui. Você já mostrou isso, mostra sempre, mostra de novo. Tá maravilhoso e cada dia mais as pessoas vêm e constroem coisas mais caprichadas, né? Colocando ali todas as suas expectativas de viver aqui mais 20, mais 30 anos, se Deus quiser.